Eu sei que às vezes, meu amor, tu fica triste, sem razão eu procuro entender Por muitas vezes eu chorei me perguntando o que fazer com esse amor que é todo meu Causa angústia sem querer, mas me mostra-se que no amor a gente sofre sem entender e coloca tudo a perder Causa angústia sem querer, mas me mostra-se que no amor a gente sofre sem entender e coloca tudo a perder Tu me causaste tanta dor e tantas vezes eu chorei porque queria esse ingrato amor Mas sei que às vezes, meu amor, tu fica lembrança e coração nunca se cansa de sofrer Causa angústia sem querer, mas me mostra-se que no amor a gente sofre sem entender e coloca tudo a perder Causa angústia sem querer, mas me mostra-se que no amor a gente sofre sem entender e coloca tudo a perder Causa angústia sem querer, mas me mostra-se que no amor a gente sofre sem entender e coloca tudo a perder Causa angústia sem querer, mas me mostra-se que no amor a gente sofre sem entender e coloca tudo a perder